Música Dia, dia no trecho, a gente está no pátio aqui, vamos conversar com o pessoal Aliás, acabaram de almoçar, na caixa cozinha mesmo, porque almoçar na estrada está caro Falando em caro, eles estavam me dizendo aqui que a situação aí em função da crise está pegando Até o ano passado, uma viagem por semana do Mato Grosso para Santos, trazendo grãos Esse início de ano, duas viagens por mês, portanto, queda de 50% aí nas viagens em função da crise Rapaz, o negócio está feio mesmo? Está feio, está devagar demais, a crise pegando e o trecho ruim, cada vez mais, pedágio e menos estrada Verdade, bom, antes vocês faziam então uma viagem por semana e agora está nessa de duas por mês? Duas por mês e devagar, devagar, com a metade do valor, praticamente 60, 60 reais a tonelada a menos Do que nós carregávamos o ano passado Início diesel? Aumentou quanto? Mais de 20%? Aí complica para você? Complica, não conseguimos pôr pneu, não conseguimos abastecer, não conseguimos pagar manutenção E vai influindo em tudo, é uma rede, a gente vai atrasando o posto, vai atrasando quem presta serviço para a gente E assim vai apertando Ele é transportador, pequeno transportador, tem dois caminhões Pilota um e o companheiro ali pilota o outro caminhão Mas ele também fica sempre ligado aí em busca do melhor frete Que é para o negócio não piorar mais, não é isso mesmo? Certo, é isso aí mesmo Nós tentamos fazer a melhoria dos fretes aí Mas está complicado, não está fácil não Nós estamos conseguindo carregar aí, graças a Deus, aí a R$290, R$300 do Mato Grosso para cá Mas tem que escolher muito bem os fretes e tem que encarar o chão Se não? Se não, não dá para trabalhar não Se vir de graça para cá, tira do bolso para a gente trabalhar Daí a gente não consegue sobreviver não Está bem complicado mesmo Você tem sentido aí essa queda aí no volume de viagem desde quando? Final de dezembro para cá Final de dezembro para cá Deu uma queda muito grande Esse início de ano então? Foi bastante, bastante A gente fazia aí quatro no mês aí Agora é duas e escolhendo o frete e pegando o frete ruim Não é escolhendo o frete bom, pegando o frete ruim Escolhendo o frete ruim Quer dizer que você está acabando ficando aí mais dias parados aí esperando o frete? Esperando o frete Nós está mais dias esperando o frete E mais dias esperando para a gente retornar para casa para poder reagir a alguma coisa E fica longe de casa Fica longe de casa Come Caixa de cozinha A gente chega em casa, a gente não consegue ficar dois dias em casa porque tem que carregar e tirar o atrasado A gente tem que retornar correndo para ver se melhora o atrasado nosso A gente fica cinco dias parado aqui esperando o frete para ir embora E chega em casa, não fica dois dias É situação complicada mesmo Mas a gente vive de esperança, né? É o que ele estava falando, é isso mesmo? Tem que ter esperança? Com certeza, né? Vivemos de esperança Qual a expectativa aí de vocês para esse ano? Que melhore daqui para frente, né? Começando a safra agora, um pouco atrasada, mas que melhore, né? Então, temos aí, carrando Tá certo É isso aí A gente também está com bastante esperança A economia está fraca Mas a gente não pode ser fraco também Tem que ter força Vamos acreditar, né? Opa, com certeza Acreditando sempre que você vai para frente, né? É isso aí Dia a dia no trecho É o pé na estrada Batendo um papo com essa turma